Nunca foi sua prioridade, combinado era fazer câmbio de amor Somos sócios, não vem de minha parte, metade, metade, mas você não aceitou Quis me controlar, veio proibindo de dançar, quis me limitar Fazendo sombra pra minha estrela não brilhar E não dá mais, não dá mais, não dá mais, que cara mais chato Não para de falar, não dá mais, não dá mais, não dá mais Chora aí agora, tchau, tchau, vazou Rebolada bruta Rebolada bruta Rebolada bruta Rebolada bruta Rebolada bruta Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Assim, ó Vou fazer coisas com você, ele não sabe Um novo tipo de prazer, no estilo Jack Toma liberdade pra esse corpo, vou fazer tudo diferente desse outro Quis me controlar Veio proibindo de dançar, quis me limitar E não, papai Fazendo sombra pra minha estrela não brilhar E não dá mais, não dá mais, não dá mais, que cara mais chato Não para de falar, não dá mais, não dá mais, não dá mais Chora aí agora, tchau, tchau, vazou Rebolada bruta Rebolada bruta Que rebolada bruta Rebolada bruta Rebolada bruta Não tô nem aí Não dá mais, não dá mais Que cara mais chato Não para de falar, não dá mais, não dá mais, não dá mais Chora aí agora, tchau, tchau, vazou Rebolada bruta 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 Rebolada bruta